Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você, quando nós já estamos finalizando a tarde desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Que alegria poder contar com a sua audiência para repartir com você uma mensagem de Deus. Como foi o dia de hoje para você, meu irmão? Como foi para você, minha irmã? Foi um dia de trabalho? Está cansada, cansado? Ou foi um dia de procura de emprego? Foi um dia de glorificação a Deus? Ou foi um dia de lamentar-se? Para muitas pessoas, o dia de hoje talvez tenha sido um dia de muitos desafios que os levaram a desanimar. Mas, nesse nosso mesmo mundo, uma outra parcela de pessoas enfrentaram também desafios e não desanimaram, não desistiram. E eu creio que você que está ouvindo essa mensagem agora é uma dessas pessoas. A prova disso é você estar agora em busca de uma palavra de Deus, de uma mensagem de Deus. Isso é uma virtude daqueles que esperam, daqueles que têm fé, daqueles que têm esperança, daqueles que não desistem, daqueles que não aceitam nada menos do que a promessa de Deus. E você será recompensada, você será recompensado por isso, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu trouxe uma palavra dele para você. Uma palavra de encorajamento, de fé, para você se reanimar, se reerguer, seja como for os desafios que você vai enfrentar no dia seguinte. Amanhã, você terá mais força para vencê-los. E vencê-los no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito prazer. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa palavra da noite. Meu Deus, diante de Ti agora eu coloco cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E eu peço, ó Pai, coloca no coração delas sabedoria, discernimento e entendimento para que ela possa ver onde ela tem errado na sua vida e onde ela está falhando e o que é que ela pode fazer para mudar essa situação. Abre a compreensão. Faça com que cada pessoa, ao ouvir a palavra, ela possa assumir uma postura. E a partir dessa postura, ela possa alcançar as bênçãos. Meu Deus, eu te peço, solta todas as amarras que impedem essa pessoa de alcançar aquilo que ela precisa. Amanhã eu vou trazer uma palavra muito importante, muito poderosa também que pode abençoar sua vida. Para você saber que palavra é essa, você precisa estar inscrito no canal. Então clica agora no botão vermelho inscrever-se, clica no sininho e ativa as notificações. Escolha receber todas as notificações. Aperta no joinha aí no gostei, tá bom? E eu quero desafiar você a enviar essa palavra para pelo menos sete pessoas. E você verá aquilo que Deus vai fazer na tua vida, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Ezequiel 18, versículo 1, está escrito assim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É claro que aqui nós temos uma palavra forte, incisiva, do nosso Deus por meio do profeta Ezequiel. Aqui nós temos uma advertência muito, mas muito importante que vai servir para nortear as nossas vidas. E se você estava se perguntando aí, mas qual é a segunda forma que o Ney disse que Deus pode nos abençoar? Ele falou de duas, uma é a oração. Qual que é a segunda? A segunda forma, você vai receber agora por meio do ensino dessa palavra. Porque por meio dessa palavra, eu creio que você pode deixar para trás um passado de derrotas, fracassos, desilusões, frustrações, e também avançar e prosperar na sua vida em todas as áreas. Área sentimental, financeira, enfim, na sua vida. Porque aqui nós temos uma situação onde Deus, por meio da boca de Ezequiel, o seu profeta, vai trazer uma advertência que vai servir também como forma de ajudar esse povo a parar de fazer o que estavam fazendo. A parar de se comportar como eles estavam se comportando. O que estava acontecendo aqui nesse cenário? Estava acontecendo que muitas pessoas, ao enfrentarem situações de derrotas, de fracassos, de perseguições, de luta, de sofrimento, de frustrações, essas pessoas, ao enfrentarem situações assim, elas estavam se acomodando na sua vida fútil e na sua vida pequena e atribuindo a sua má sorte àquilo que, porventura, fizeram seus pais ou avós. Enfim, os seus ancestrais. Como que é isso, Ney? Me explica melhor. Vamos imaginar que alguém empreendia um negócio. Uma dessas pessoas começava um negócio. E aí não ia bem nesse negócio. De repente falia, fracassava. Ou, quem sabe, empreendia num relacionamento e também não era feliz, não dava certo. Ao invés deles dizerem, olha, eu acho que eu não dei certo nisso porque eu não investi o suficiente, eu não procurei me informar, eu acho que não deu certo porque eu não me esforcei o bastante, eu acho que não deu certo porque, de repente, eu não me apliquei o suficiente pra que pudesse dar certo. Ao invés das pessoas dizerem isso, sabe o que elas diziam? Olha, eu não consegui me dar bem nisso, sabe por quê? Porque eu tô debaixo de uma maldição do meu avô que o meu avô fracassava em tudo. Ih, meu avô não deu certo em nada, não deu certo no casamento, não deu certo na empresa, então, por conta dessa maldição que estava sobre o meu avô, passou pro meu pai, caiu pra mim e é por isso que eu não deu certo o meu negócio, é por isso que o meu casamento não deu certo, é por conta do meu pai ou por conta da minha mãe, porque a minha mãe, ela fez algo mal diante de Deus e Deus tá me castigando. Essas pessoas, sem perceberem, elas estavam declarando que Deus era um Deus injusto, que o pai fez algo errado, a mãe ou avó fez alguma coisa errada e ele, inocentemente, estava pagando pelo pecado do pai, do avô ou da avó. E é onde Deus vem dizer pra eles por meio de um provérbio que eles citavam. Esse provérbio expressava isso. O provérbio dizia, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, ou seja, os pais fizeram algo mal e os filhos é que estão pagando por esse mal. E Deus vem dizer, vocês nunca mais vão dizer esse provérbio em Israel. Por quê? Porque todas as almas são minhas, a do pai, a do filho, e aquela que pecar contra mim é essa que vai ser responsabilizada. Se for o pai que pecar, eu vou cobrar do pai. Se for o filho, eu vou cobrar do filho. Mas eu não vou cobrar o pecado do pai no filho e nem do filho no pai. E aquilo que aconteceu no passado tem acontecido nos nossos dias também. Muito provavelmente você conhece pessoas que, por conta de um fracasso aquilo ali, ela atribuiu aquilo a um problema de maldição, ao avô, à avó, a fulano, a ciclano, a beltrano, mas ela tem dificuldade de admitir que às vezes ela não se esforçou. Ela não conseguiu ir bem naquilo. É mais fácil colocar a culpa nos outros. Ou é mais fácil acreditar nisso. Acreditar que o problema é a maldição do avô, da avó, do tio, do que acreditar que nós não fizemos a coisa certa. Nós não assumimos a postura correta diante disso, ou diante daquilo, ou diante da vida, ou diante de qualquer situação. Então, a partir desse texto, eu quero deixar aqui quatro lições para que nós possamos refletir acerca da nossa vida. A primeira lição é que a nossa vida com Deus se desenvolve de forma individual. Deus, Ele se relaciona conosco de forma pessoal. Não é o pai que vai fazer média para o filho, nem o filho que vai fazer média para o pai. A gente ora pelos nossos parentes, os nossos pais oram por nós, mas nós nos relacionamos com Deus de forma individual e pessoal. Ok? Não importa se o meu pai ou se o meu avô foi amaldiçoado, foi um trambiqueiro, foi um ilegal, foi um adúltero, não importa quem foi, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô. O que importa é como eu me relaciono com Deus. Se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de obediência, se eu recebi Cristo no meu coração, toda e qualquer maldição, corrente do mal, tudo aquilo que por ventura estivesse sobre esse ou aquele, foi quebrado na aliança que eu fiz com Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus, eu sou nova criatura. e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho que pagar pelo pecado do meu avô, da minha avó, do meu ancestral. Especialmente porque quem pagou por esse pecado foi Cristo e eu não respondo por eles, eu respondo pelos meus atos diante de Deus. Então, a nossa vida com Deus se desenvolve de forma individual. Creia nisso porque é bíblico. A segunda lição é que o desejo de Deus é que sejamos salvos e abençoados. Se você continuar lendo esse texto que nós começamos aqui, Ezequiel 18, você vai ver que o que Deus quer não é a morte do pecador, mas sim que ele seja salvo, que ele se converta para que Deus possa abençoá-lo. Creia nisso, Deus quer salvar e abençoar. Deus enviou o seu filho para que nós pudéssemos ser resgatados, não para que nós pudéssemos ser perdidos. A terceira lição é que a postura do indivíduo diante dos desafios da vida é que vai determinar o seu sucesso ou fracasso. A gente tem que parar de colocar a culpa em maldição disso, maldição daquilo, problema disso, problema daquilo. Não. Nós temos que tomar a postura correta, confiar em Deus, fazer o nosso melhor, seguir em frente, porque a minha postura diante da vida é que determina o meu sucesso ou fracasso. E por último, a quarta lição, esse é um conselho de Deus para mim e para você. Aplique-se a fazer a sua parte, porque Deus fará a parte dele. Assuma a sua responsabilidade diante da vida. Assuma riscos, porque a vida também oferece riscos, mas coloque isso debaixo de oração e de orientação e de orientação de Deus. E viva, viva a sua vida. Se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, nada do que aconteceu no seu passado com os seus ancestrais vai determinar o seu futuro. Deus é que é dono do nosso futuro. E se nós nos rendemos a Ele, se nós nos rendemos ao nosso Senhor Jesus, se nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, Ele nos conduzirá ao sucesso, seja em uma relação, no empreendimento, na nossa vida, enfim. E eu quero convidar você agora para orar e fazer isso agora, colocar a sua vida diante de Deus. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti, Senhor, eu apresento a minha vida e a vida de todas essas pessoas que estão me acompanhando agora. Eu peço, meu Deus, estenda a Tua mão sobre nós, faça com que o nosso coração receba Jesus Cristo como Seu único e absoluto Senhor, Salvador, que Ele governe as nossas vidas, os nossos atos, para que nós não venhamos viver debaixo de maldição, mas que nós vivamos debaixo da bênção, daquele que se fez maldição por nós, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro e Ele foi para aquele madeiro, Ele se entregou em sacrifício, derramou o Seu sangue precioso para nos redimir, para pagar por nossos pecados e com isso Ele nos reconciliou com Deus. Então nós não precisamos viver amedrontados debaixo de maldição, mas nós podemos receber a bênção, a bênção da adoção, porque por meio dEle nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, abençoados, predestinados a vencer, a crescer, a prosperar. Então Senhor, que nós possamos hoje mudar a nossa história com base na nossa rendição ao Senhor, que Tu possas escrever uma história de sucesso para todos nós, que nós possamos andar nos Teus caminhos, obedecer a Tua Palavra, receber a orientação do Teu Espírito Santo, ter os nossos caminhos abertos, a nossa saúde abençoada, os nossos relacionamentos abençoados, os nossos negócios, o nosso trabalho, o nosso emprego, que o Senhor esteja coordenando a nossa vida, de forma que nós vivamos para glorificar ao Senhor, que nós recebamos a Tua bênção e a autorização para vencer, prosperar, conquistar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por essa cura, por essa libertação, por essa transformação, Senhor, muito obrigado. Nós oramos no nome daquele que tem o nome que está sobre todo o nome, é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos isso, e toda glória e toda honra seja dada a Ele, hoje e sempre, amém. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui, lembre-se de dar o seu gostei, lembre-se de se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E eu quero deixar também a indicação de mais um vídeo, que também pode abençoar a sua vida. Veja esse vídeo que está aparecendo aqui, esse é mais um vídeo que também pode contribuir para o seu crescimento espiritual. Fique com Deus, estou indo com Ele também. bem.